A tua vida realmente de atriz, portanto profissional, é feita destas angústias que fazem parte do processo de criação e poderia ser qualquer coisa que afastasse uma das tuas filhas da arte representária e parece-me que não. Pois eu também tive essa esperança. Eu tive essa esperança. Quão bela dizer que está na arte representária. É a Margarida, a mais velha, que curiosamente, mas não foi para eu impedir, usa o nome do pai, portanto é Margarida Bacher, como um pitain, escolheu o nome do pai, penso em primeiro lugar porque gosta muito do pai, como é evidente, e portanto quis honrar o nome do pai, como a Catarina, a mais nova, também usa o nome do pai, usa a Catarina Bacher, usam as duas o nome do pai, mas também para criar uma certa distância de mim, tendo a mesma profissão. Ou seja, ela conseguiu uma coisa que eu achava impossível. Ela entrou no conservatório, eu só por aí já lhe dou, já lhe dou assim uns pontos de avanço, porque ela conseguiu entrar no conservatório, fazer os quatro dias de testes de admissão, sem saberem que era a minha filha. Portanto, tu percebeste que ela queria ser atriz, ficaste assustada? Fiquei assustada, fiquei porque penso que a Margarida, tal se calhar como o meu pai pensou sobre mim, não tem uma estrutura suficientemente sólida para aguentar os embates que esta profissão lhe vai colocar, e ela vai se questionar, e vai sofrer, e portanto eu queria lhe poupar esse sofrimento, porque quando nós amamos muito alguém, seja filho, seja pai, seja o amor da nossa vida, se ele tem uma dor, nós sentimos, nós tomamos a dor dessa pessoa para nós. Como é que foi o embate de seres mãe? Foi um papel que tu gostaste de desempenhar? Muito, muito, muito. Eu quis ser mãe muito cedo, não fui mãe muito cedo, o meu primeiro casamento não deu frutos desse género, deu outros, tenho uma grande amizade, ainda hoje com o Virgílio, e aprendi muito com ele. O quê? Aprendi sobre a vida. O Virgílio é um self-made man, é um homem que teve uma vida dura, e que hoje tem a vida com que sonhou, e esse percurso não é por acaso, e deve-o a ele, mais do que a qualquer pessoa. Porquê que esse amor terminou? Já agora? Porque eu acho que era uma grande paixão, misturada com uma grande admiração, e com uma pequena diferença de idades, quer dizer, uma diferença de idades que permitia que fizéssemos parte de gerações diferentes. E ele não queria ser meu pai, e eu ainda precisava um bocadinho que tomasse em conta de mim, e por outro lado, eu tinha uma grande paixão por ele, mas eu queria tudo aquilo que ele queria, viver a profissão, ele queria trabalhar como ator, ele queria fazer filmes fora, queria tentar uma carreira internacional. Mas tu também querias isso tudo como atriz? Eu, nessa altura, eu queria ser mãe. E sentes que foste uma mulher amada, muito amada? Sinto, sinto que tive períodos muito felizes, não duraram muito. Pois não. O muito amada não é muito tempo, foi muito intensamente. É melhor. Mas sinto que sim, e que amei muito, mas também já que estamos em intimidades, é uma intimidade que eu não tenho problema nenhum em revelar, eu sinto sempre que amo mais do que sou amada. És mais desejada que amada? Talvez eu seja mais desejada e talvez eu amo mais. Eu amo mais no sentido do todo, ou seja, eu sou capaz de me pôr realmente à frente da pessoa que amo, para levar o tiro em vez dessa pessoa. E tu achas que o facto de seres desejada tem a ver com a construção de uma imagem que teve ou vê-lo durante muitos anos, que é a da mulher sedutora? Isto também tem a ver muito com o papel de atriz, com algumas personagens. Há um elã, há uma aura de sedução à tua volta, que te pode ter prejudicado nesse sentido. Tens razão, eu penso que sim. Eu penso que... Mas não foi construída por ti essa imagem? Por defesa até? Não, eu acho que foi acontecendo um pouco por acaso. E eu até achava que não... E deixaste acontecer. E deixaste acontecer. Houve uma altura que talvez me tenha envaidecido. Primeiro surpreendi-me, porque achei que não era possível. Eu mostrei as pernas, eu sempre escondia as pernas. Eu não era adolescente, andava de minisaias nem de calções. Sempre calças ou saias compridas, porque não tenho umas pernas bonitas. E de repente o Carlos Avilés, no balcão do Jean Genet, obriga-me a mostrar as pernas, com uma saia, com uma racha até cá acima. E de repente eu levo uns assobios e o Carlos Avilés diz... Bem, lá está, é um milagre o que se passa no palco, seja ele qual for. Acontecem milagres. Mas eu de repente fiquei com umas pernas grandes e bonitas em cena. E de repente comecei a perceber que com a maquilhagem, com a transformação do cabelo, com outras roupas... A postura. A postura. E houve uma altura que eu até fiquei um bocadinho vaidosa. Claro que paguei. Uma pessoa paga logo a fatura. Isto o carma existe mesmo. Isto quer dizer o quê? Pagar a fatura? Pagar a fatura, neste caso, quer dizer exatamente o que tu enunciaste, Manel. Que é... Construiu-se uma imagem à minha volta que não correspondia exatamente ao meu íntimo. Ou seja, eu sou muito mais frágil e romântica e muito menos sedutora ou dominadora. Portanto, isso acabou por se virar essa imagem de uma mulher forte, guerrida e acabou por se virar contra mim. Porque depois, quando eu esperava que me pedissem em casamento, afinal as pessoas só queriam ir jantar fora. Como é que te lidas com o passar da idade? Queres a verdade verdadeira? A verdade verdadeira. Então, como é que... Eu já vou com o 102, eu relevo muitos da base. Aquela história do ficar mais sábio. A pessoa até pode ficar mais sábio, mas não se lembra. A pessoa pensou num tempo uma ideia brilhante. Fez um raciocínio, articulou um raciocínio que historicamente até devia ter escrito, mas depois esquece-se. Assusta-te a velhice? Assusta-me muito, assusta-me. Porquê? Assusta-me, principalmente, obviamente, a desnergência, principalmente a nível do cérebro, porque se tu de repente, ainda por cima, imagina, que já não estás muito bem, que já não estás muito gira, que a pessoa está toda caída. Mas se não sabes, é uma tristeza, não é? Mas tu jurasticas a memória diariamente. É verdade, se a pessoa sabe, esconde-se, tem a obrigação de se retirar. Não. Tu és melhor de fazer balanços da tua vida ou não? Sim, sim. Eu agora estou exatamente numa fase de fazer um grande balanço. E são o quê? São dolorosos esses balanços ou não? Tem valido a pena tudo isto? Tenho. Tudo? Tem valido a pena, mas eu não sou das pessoas que dizem, não me arrependo de nada. Eu arrependo-me de algumas coisas. Eu teria feito outras coisas, ou teria tentado fazer de outra forma. Ai, tanta coisa, Manoel. Por exemplo? Não ter tido mais filhos. Terias amado os homens que amaste? Sim. De certeza. Acho que isso não foi o que escolhi. Acho que foi Deus, foi o destino que os pôs na minha vida. Tu gostas de Alexandra? Às vezes. E quem é Alexandra? É uma mistura de muitas coisas. É um ser complicado, mas é um ser dedicado. Eu posso às vezes não gostar muito dela, mas se a conhecesse seria amiga dela. Por isso é que és tão adorável. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.